A greve das universidades federais do Rio não tem previsão para acabar. Cerca de 55 mil alunos da UFRJ estão há mais de 40 dias sem aula. Dificuldade, o povo fica inseguro também. Dani Penaferme foi até lá. Parou geral, hein? Porta fechada, com direito a cadeado e tudo. O cenário é deserto, sem aquele montão de estudantes universitários pra lá, pra cá. É uma frustração, né? Chegar e não ter aula. Até agora a gente não sabe quando vão voltar as aulas, entendeu? Então a gente fica à mercê deles. A greve acontece nas três principais universidades federais aqui do Rio de Janeiro. Só na UFRJ, 55 mil alunos estão sem aulas. E a paralisação já dura mais de 40 dias. E olha que falta menos de uma semana para o início do ano letivo do segundo semestre. A coisa tá feia. A gente não sabe se vão repor ou se não vão repor as aulas. Ou então se vai ficar com o conteúdo defasado. É um problema. Muita tristeza, porque tá vazio, mas muitos laboratórios estão fechados, muitos banheiros interditados, não tem material, não tem papel higiênico. Realmente a situação da nossa universidade tá muito complicada. Os grevistas reivindicam reajuste salarial, além de melhorias nas condições de trabalho e também nas estruturas físicas das universidades. Eles criticam a falta de diálogo por parte do governo federal e prometem insistir na paralisação. Importante que seja dito que a greve não tem uma previsão, porque o Ministério da Educação até hoje não nos recebeu para negociar a nossa pauta. O Ministério da Educação quando diz que tem negociado com o movimento docente, ele tá mentindo. Na UFRJ a paralisação começou no dia 28 de maio, mas a adesão dos professores não foi de 100%. A faculdade de engenharia, por exemplo, tem funcionamento normal. Por isso, há menos alunos prejudicados, né? Mesmo assim, a universidade suspendeu o início das aulas do segundo semestre. Enquanto prevalece o impasse na negociação, quem é mais prejudicado lamenta. Lamentar sim, por o nosso país não dá esse valor para a educação, para a universidade pública, que todo mundo que tá aqui dentro estudou muito pra entrar.